E esse é o nosso especial de bares, não é? Pela décima vez consecutiva, pelo décimo ano, nós estamos aqui elegendo, elencando algumas boas opções de entretenimento para que você possa se divertir com a família, com os amigos. Estou com o Igor aqui ao meu lado, que é do Black Jaw. O Black Jaw já é costumeiro participante do nosso especial de bares, participou de vários deles, né? É um bar que tem aí uma série de atrativos especiais, música ao vivo, o estacionamento, que é uma coisa... Aliás, o estacionamento hoje em dia tem sido uma briga grande, né, Igor? As pessoas... A cidade está com uma frota de carros bastante numerosa, o estacionamento conta muito também, né? Além, claro, das atrações que o Black Jaw oferece. É, o estacionamento para todo o cliente Black Jaw é gratuito. É, né? Quais são os dias que o Black Jaw abre? Quais são os dias que nós temos música ao vivo aqui? A Black abre de quarta a domingo, na quarta-feira tem o samba, na quinta-feira tem o stand-up, sexta-feira pop-rock, sábado pop-rock e domingo estamos abrindo para as bandas alternativas. Essas bandas que vocês trazem aqui, né, de quarta a domingo, são variadas ou vocês têm uma programação fixa? Não, são variadas, são variadas. Uma quarta-feira vem a Beba no Samba, com o Kiki, e uma quinta sim, uma quinta não tem o stand-up. O stand-up também entra cada semana? Cada semana, um comediante diferente. Um comediante diferente, são três comediantes, na verdade. E nas quintas vagas entra o projeto novo, o projeto Blues Jazz, aqui na Black Jaw. Continua o sistema, Igor, de normalmente as pessoas fazerem suas reservas de mesa e tal, pela internet, pelo site? Internet, pelo site, pelo Facebook, pelo telefone, continua assim. E na parte de gastronomia, o cardápio foi alternado, mas tem alguns pratos que são muito tradicionais, que não podem, de forma alguma, serem tirados, né, do cardápio? O filé Black Jaw manteve, né? Não podemos tirar, né? Pode mudar o nome do bar, mas o filé Black Jaw não pode mudar. O filé Black Jaw manteve, sim, e novos coquetais também foram inseridos no cardápio. O Black Jaw tem uma das grandes vantagens também, a gente falou do estacionamento, né, que aí não precisa nem falar do número de vagas que tem aqui, mas no Black Jaw mesmo a capacidade também é bastante grande, né? Aqui dentro quase 200 pessoas devem caber, e lá fora? 200 pessoas aqui dentro, lá fora 70 pessoas. Black Jaw é uma das nossas indicações, vão pegando aí papel e caneta para ir anotando e conhecendo cada um dos bares, as novidades de cardápio, as novidades de coquetéis, de drinks, caipiroscas, cervejas, enfim. Aliás, cervejas aqui, aqui não é só shopping, tem cerveja também, né? Cerveja, agora estamos com a parceria com a Heineck, o Shopping Heineck, cerveja é a prêmio, servimos Stella, servimos Heineck, servimos Corona. A gente, no passeio, vocês foram observados, nesse nosso passeio pelos bares, né, nesse nosso circuito, nós temos observado muito isso, né, a inserção de marcas de cerveja gourmet, de cervejas artesanais, tem tido muita procura mesmo, na ponta de praticamente todos os bares que realmente se preocupam com o cliente terem aí acrescentado no seu cardápio essas opções? Sim, colocamos, sim, colocamos, inserimos três tipos de cerveja artesanais. Tem tido uma saída boa. Uma saída boa, sim, sim. Legal. O Igor é o gerente aqui do Black Jaw e ele e toda a equipe vão receber sempre muito bem todos vocês. Comemoração de aniversário também é uma grande tradição aqui do Black Jaw, enfim, né, É um bar que nós indicamos com a maior satisfação e com a maior segurança. Vamos continuar aí com o nosso especial de bares deste ano. E olha, uma casa que tem aí, né, uma consideração, um carinho muito grande para toda a população da Baixada Santista que está sob nova direção é o Juá, não é? O Juá, quem é que não adora, né, vir ao Juá, contemplar esse visual maravilhoso que ele oferece. Eu estou com a Cecília Niste, que vai falar sobre, não é, essas novas ações, as novas campanhas que o Juá vem desenvolvendo nos últimos meses. Uma programação diferente para públicos diferentes a cada dia, né, Cecília? Sim, boa noite. Bom, a gente vem fazendo, a gente modernizou, né, o Juá. A gente fez uma reforma bem legal, a gente está com o ambiente climatizado. Por isso a gente quer manter o nosso conceito, tá? A gente trabalha com a quarta-feira single, que sempre veio, a gente manteve essa quarta-feira single. A gente tem instrutores de dança, né? Na quarta-feira, né? Na quarta-feira. Tanto homens quanto mulheres, né? Tanto homens quanto mulheres. É. É muito legal, a quarta-feira está bem inovadora aqui. Aí na quinta-feira, Cecília? Quinta-feira a gente inovou, né? Não tinha ainda aqui, a gente fez a quinta sertaneja. Quinta sertaneja. A gente trabalha com algumas bandas da região, tá? Bandas muito boas, é muito legal, o pessoal se diverte bastante. É um dos dias que tem uma frequência mais intensa aqui. Uma frequência mais intensa, um público mais jovem, né? Que agora que a nova moda é o sertanejo, né? Então tá todo mundo... E a Baixada Santista tem bandas excelentes mesmo, né? Sim, com certeza. Sexta-feira a gente vai fazer, a gente continua com o flashback, né? Mas também o mais moderno. Bomba sempre. O pessoal tá adorando sexta-feira agora também. A gente sempre tem promoção aqui na casa. Não nada fixo, né? Mas a gente tá sempre inovando. Aniversariante também é bem legal, né? Se reservar a mesa aqui com a gente, ganha uma garrafa de bebida. Sim, pode ser às vezes um vinho, uma champanhe. Uma vodka, depende do que estiver disponível na casa, a gente dá. A gente anuncia no palco também. A galera conta parabéns. O pessoal faz uma festa. As pessoas podem vir pra dançar, podem vir pra comemorar seus aniversários, podem vir pra se reunir com os amigos, podem vir pra jantar também. Muitas pessoas imaginam joar assim só pra petiscar, só pra comer as porções. Que aliás, eu tô colocando algumas no ar aí, né? Tem uma variedade enorme de alternativas, mas tem também a opção de jantar, tranquilamente, como num restaurante. Outra coisa que a gente conseguiu manter é o jantar. A gente tem jantar a noite inteira, né? Não tem um perigo. A hora que você quiser jantar, é uma comida muito gostosa. Olha, uma carta de vinho selecionadíssima. Tem drinks, né? Os mais variados e mais bonitos possíveis. E, enfim, né? É um local que a gente não poderia deixar de elencar entre as nossas indicações, nesse nosso especial de bares. O Juá é um pouco de tudo. É um pouco de bar, é um pouco de boate, é um pouco de restaurante, enfim, né? É uma casa grande, infelizmente. E a Cecília, que é baladeira, deve concordar comigo. A gente tem poucas opções quando chega próximo da meia-noite, né? Infelizmente, a nossa cidade, no cenário noturno, às vezes você termina um trabalho, tarde, onze e meia, meia-noite, quer passar em casa, trocar de roupa e sair. É uma raridade hoje, né, Cecília? Porque, às vezes, a gente roda e não encontra a casa aberta. Com certeza. Principalmente aqui na Baixada, né? É, exato. A gente sempre tá com fome, às vezes sai realmente do trabalho tarde. E aqui é um ambiente gostoso, climatizado. Inclusive, isso é muito importante falar. A gente reformou tudo e colocou o ar condicionado. É bem fresquinho, uma delícia. A gente reformou tudo e colocou o ar condicionado. A gente reformou tudo e colocou tudo. E olha, mais uma grande novidade que participa esse ano do nosso especial de bares, né? O Mercearia Filgueiras Bar, que tem só oito meses de atividade. Já vem fazendo sucesso muito grande. Nosso programa tem aí acompanhado, né? Até porque tá pertinho aqui da nossa produtora, tá aqui a lá do Rafael Campelo, que junto com o Leonardo Campelo, eles dois, né, comandam aqui o Mercearia. E foi uma surpresa pra vocês essa frequência constante do público aqui? O bar está quase sempre cheio. Pra vocês, já era esperado ou foi uma surpresa? É, foi um grande desafio porque a gente tá indo numa pegada mais ou menos de São Paulo. Onde que são bares de pessoas que frequentam acima de 30, 40 anos. Esse é o nosso público médio. Aí, um público mais, digamos, mais elitizado, que mais que tá acostumado com alguma coisa de São Paulo. A gente até serve o sanduíche de mortadela, né? Que você pode comer em São Paulo. Que, aliás, olha, o que tem de gente que sai de Santos, né, pra ir a São Paulo pra comer o sanduíche de mortadela, o pastel também lá do Mercado Municipal de São Paulo. Vocês também têm aqui o pastel, né? Tem o pastel também. O pastel é igualzinho do Mercado Municipal de São Paulo. Então, a gente tem essa luta diária porque as pessoas, elas costumam ir a São Paulo. Então, a gente quer que as pessoas fiquem na nossa região, que elas invistam na nossa cultura aqui em Santos. E até muito mais tranquilo pras pessoas, né? Tá aqui na Tolentino Filguenas, em pleno Gonzaga, né? Com muito mais comodidade, muito mais conforto, muito mais acessível. Você serve almoço aqui também, né? O barárbio pro almoço. O almoço de segunda a sexta-feira, das 11 às 15 horas. Você tem a opção de escolher um peixe, um frango ou uma carne e mais as guarnições à vontade. Você ganha uma salada e também ganha um suco. De segunda a sexta, das 11 às 15 horas. O que é muito confortável também pras pessoas que trabalham no ao redor aqui do Gonzaga, né? Uma refeição rápida e praticamente personalizada. O pessoal vai montando cada dia, ela tem opções e... E esse foi o nosso grande desafio, porque a gente conversava com todo mundo da região. São comidas rápidas, o prato sai de no máximo 10 minutos, tá na mesa, o prato. Então, porque as pessoas normalmente que estão em volta, elas têm meia hora pra comer. Então, preço acessível, a partir de R$17,50 e comida rápida. Esse foi o nosso investimento aqui pra que comece a gerar mais almoços, né? No caso, mais público. Que legal, no período de happy hour, né? Também tem sido muito frequentado aqui. Hoje nós temos até aqui uma mesa de troca de presente de Páscoa, né? Páscoa, é. É, exatamente. A gente via que tinha essa dificuldade de trazer as pessoas a fazer happy hour em Santos e em São Paulo, de novo. É uma coisa muito comum em São Paulo. Inclusive, a gente tem uma promoção. A pessoa toma um drink e ela ganha um outro, né? De segunda a quinta-feira é o double drink. Ela escolhe um drink e ela ganha um outro. Só quer drink, uma caipirosa, um... Caipirosa, qualquer drink, né? Que a pessoa escolher, ela vai ganhar um outro. Vocês também tem outras promoções durante a semana de double, né? Tem o double. A gente vai começar agora a servir chopp a partir da outra semana. Inclusive, é uma ideia também que trouxemos de São Paulo, do bar do Juarez, que é nosso amigo. Sim. Que é o rodízio de chopp. Rodízio de chopp. Ah, é? Que legal. Então, vai ser toda terça e quarta-feira, rodízio de chopp. Você vai pagar um valor e o garçom vai ficar servindo o chopp à vontade. À vontade. Olha que gostoso. Vamos falar da música ao vivo, que vocês também têm uma seleção muito criteriosa para quem toca aqui, né? A música ao vivo, ela é quinta, sexta e sábado. Sábado, na feijoada, toca uma bossa nova, um samba, que é bem gostoso com a Giovana. Sim. Sábado à noite, na quinta-feira, a Rafaela Laranja. Toda quinta-feira ela está conosco. Aqui ela traz um grande público, é uma pessoa sensacional. Então, é de quinta a sexta, sábado à tarde e sábado à noite tem música ao vivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri